Esther Valéria Pereira Dutra era uma moça cheia de sonhos. Estava terminando o curso de fisioterapia. Estagiava na área. Queria cuidar de vítimas de acidentes de trânsito. Triste coincidência do destino, foi ela se tornar uma vítima fatal de um motorista bêbado. Dia 31 agora, fazem cinco meses da tragédia. Aqui, na casinha do Marcos e da Esther, as coisas ainda estão mantidas. O vestido de noiva dela, eles estavam casados há um ano e pouco, roupas, os quadros, fotos, para todo lado do casal. E como é que tem sido de lá para cá? Olha, tem sido bastante difícil, porque eu perdi praticamente, eu falo que eu perdi minhas pernas. Então, estou aprendendo a caminhar novamente, perdi todos os meus sonhos, que todo era com minha esposa, a família que eu tinha, a casa ainda tem, mas praticamente não faz mais sentido morar na casa sozinha. Então, eu perdi minha casa, perdi minha família, perdi quase tudo o que eu tinha. Isso me sobrou a vida, né? Mas, é sem explicação, é muito difícil. Com palavras, a gente não consegue descrever o tamanho do sentimento e a falta que a pessoa faz. O homem que conduzia o veículo, Marcion Alves da Cruz, foi indiciado pelo homicídio doloso da Esther, na modalidade dolo eventual, que é quando se assume o risco de matar ao assumir o volante embriagado. Mas a família da vítima reclama que o primeiro promotor do caso mudou o entendimento. E com isso, Marcion passou a responder pelo homicídio culposo, na direção de veículo, sob efeito de álcool, previsto no Código de Trânsito Brasileiro, com pena menor e que não vai à júri popular. Chega a ser assustador, porque eu, como uma pessoa que tem um pouco de conhecimento jurídico, a gente não acha que um caso tão claro desse de dolo eventual poderia ser classificado pelo promotor como culposo de trânsito e livrar-se o réu, o senhor Marcion, do dolo eventual, mesmo todas as provas nos autos claríssimas. O promotor do caso, no primeiro momento, defende a posição adotada. Existe um crime que fala que quando a pessoa está conduzindo o veículo automotor e comete o homicídio, está sob influência de álcool, já existe um crime específico para isso. Quando a gente fala de crime doloso, regra geral, ele é o dolo direto. Quando a pessoa quer, ela chega, atira. Esse é o dolo direto. Agora o dolo é eventual quando ela assume o risco, quando ela fala assim, não, se morrer, eu estou apto para poder responder pelo crime. E normalmente, 90% ou mais desses casos, a pessoa, quando ela ingere bebida alcoólica e sai para dirigir, ela não sai com esse intuito de falar assim, se morrer uma pessoa aqui, eu não estou nem aí. Entendeu? Então, de cara, de pronto, com análise de tudo que tinha sido produzido, a gente já falou que não se tratava de crime doloso contra a vida. E aí, a delegada, na época, representou pela prisão temporária, o juiz até decretou por causa da necessidade de apuração dos fatos. E assim que encerrou o prazo da prisão temporária, ele foi remetido para a vara comum, onde o réu, inclusive, foi até denunciado. Portanto, esse caso não está mais na sua promotoria. Não está na minha promotoria, não se trata de crime doloso contra a vida e não está sob a nossa responsabilidade. O pai não se conforma. Mesmo ele vendo nos autos, as provas de vídeos do seu maciombe bebendo na distribuidora, consumindo bebida alcoólica, mesmo estando lá nos autos, as provas que o réu apresentou à autoridade policial como defesa, mas que acabou complicando a vida dele, que eram receitas de remédios controlados, mesmo com tudo isso, o doutor Milton Marcolino apresentou um parecer ao juiz substituto, porque o primeiro parecer dele já tinha sido recusado pelo juiz titular, dizendo que não havia prova da embriaguez. Naquele 31 de março, domingo de Páscoa, o Marcos e a Esther estavam vindo lá da casa dos pais dela. Fica mais ou menos uns 100, 150 metros aqui da rua, onde tudo aconteceu. Eles estavam na moto, vindo em velocidade normal, inclusive, iam para a igreja, os dois eram evangélicos. E aí, mais ou menos nesse ponto aqui, onde o Douglas Felipe mostra para vocês, o acusado vem com um carro lá de cima, lá da esquina, olha só, olha a distância. Ali o campo de visão dele é total. Ele vem, como registrou aquela câmera, Douglas Felipe vai mostrar para vocês, joga lá em cima, como registrou essa câmera de segurança, ele vem numa velocidade absurda. As imagens também mostram, as imagens do circuito de segurança de uma distribuidora de bebidas que fica logo aqui, duas ruas para cima, que ele estava bebendo. Mostra que ele fez uso de bebida alcoólica momentos antes do acidente. Depois que aquilo aconteceu, o acusado desce do veículo, vai até a casa dele, ele mora ali, onde a rua faz a curva, ele vai lá, a esposa dele, as filhas dele, saem, isso tudo de acordo com as testemunhas, tudo relatado no inquérito policial. Elas saem, olham ali os dois caídos, olham o carro, lamentam o carro estragado e voltam para casa. Ele foge sem prestar socorro, deixa o local, mesmo sabendo de tudo que aconteceu, não chama o socorro, que é acionado por vizinhos, por pessoas aqui da rua, que viram o que aconteceu, e aí ele fica em liberdade. E tem mais uma coisa, ele não poderia estar dirigindo, ele teve o direito de dirigir suspenso. Só que foi aí que a polícia conseguiu, pelo menos preventivamente, colocar as mãos neste acusado. Por quê? Com o direito suspenso de dirigir, ele ainda estava fazendo frete. E aí a polícia conseguiu esse pedido de prisão preventiva com base nesse descumprimento dessa cautelar e ele foi preso, pelo menos preventivamente. Nesse momento já desceu como a gente fala no popular, já desceu para a CPP, para a Casa de Prisão Provisória em Aparecida. Falamos com a defesa do acusado. Todas as questões estão sendo investigadas no processo e serão elucidadas e respondidas, dada a confiança que temos no Poder Judiciário. O Ministério Público inicialmente já entendeu que não se trata de um homicídio doloso, mas sim de um homicídio culposo de trânsito e essa prisão preventiva que foi decretada ontem está sendo discutida sobre a rigidez constitucional. Ainda assim, o pai da Esther acredita em justiça. Ele já se tornou réu, está respondendo o processo, ele não consegue mais fazer acordo de não persecução penal. A gente acredita que a pena mínima dele vai ficar em torno de 8, 10 anos a 15, 18 anos. E aí